Olha quem voltou pra casa, já estou em casa gente, eu nem gravei a volta porque foi a mesma coisa da ida e vocês viram, né? Olha quem tá aqui comigo. E aí galera, tamo junto, estamos na atividade aí, bom dia. Ai gente, segunda-feira são oito e pouco da manhã, né? Oito e vinte e cinco. Oito e vinte e cinco da manhã, estamos indo aonde? Como vocês viram já aí no título do vídeo, né? Nossa família vai aumentar hoje. Vai aumentar e tô botando a mão na barriga por quê? Eu não entendi nada. Agora, o que que tu querendo me dizer? Não, gente, então ó, então o que acontece? Como a gente não tem nada, nada em casa, né, pro coelho, depois o carioca vai até explicar, tá? O porquê do nome coelho, né amor? Tem que explicar, porque as pessoas... Tem que explicar, que ninguém vai entender nada. Isso aqui foi o carioca que inventou o negócio de coelho, tá? Desde sempre, desde quando a gente tem nove anos de casado, desde um ano de casado. Não, gente, a gente vai fazer nove anos, tá? Esse ano agora. É que ele já adianta, já. Mas então, gente, voltando aqui o assunto, o que que acontece? Como a gente não tem nada, nada em casa de cachorrinho, né, então a gente vai aqui num pet shop que tem aqui em frente de casa e comprar, né, umas coisinhas pra ele, mas depois a gente vai gravar... Ele vai comer a ração, tá? É, eu nem sei, né, é verdade. Olha, gente, a gente tá perdido aqui, pra falar a verdade, tá? A gente tá perdido. Mas estamos ansiosos, alguém não dormiu à noite, ó. Você também não, que eu acordei, era três e meia da manhã, duas e meia da manhã, você tava no celular. E aí, é, estamos ansiosos pra chegada do coelho. Tá vindo, gente, tá? E aí, hoje, é um dia, amanheceu um dia bonito, ontem tava chovendo pra caramba e a chegada dele vai ser bonita. Gente, a gente já tá pensando aqui como vai ser a reação do Vinícius, né? É surpresa pro Vinícius, ele não sabe que a gente vai pegar. Ah, é verdade, ele não sabe. Não, ele sabe que o coelho vai chegar um dia. Mas não hoje. A gente sabe que é hoje, né? A gente sabe que é hoje. Então, bora lá, gente. Então vai acompanhando aí. Mó tempo quando fala isso, caralho. Tampou quando fala com o Vinícius. Então vai acompanhando aí, galera. Aqui. Regou nosso bebezinho. Esse negócio na orelha dele, ele falou pra ficar em pé a orelha. É. Só pra tirar semana que vem. É, gente. Isso aqui, eles falam que é da raça mesmo. O rapaz explicou aqui pra gente, do canil, que tem que ficar até semana que vem, porque é da raça mesmo do Yorkshire. Não é cortado não, tá, gente? Pelo amor de Deus. A orelha dele não tá cortada. Só tá assim mesmo, em pezinha. Aí o rapaz recomendou pra gente deixar assim. Mas, ai, meu Deus, tô tão feliz. Tô feliz. Chegou, olha esse bebezinho. Vamos, que tá um sol do caramba. Vamos. Ó, ainda chegou. Quando chegar em casa eu mostro pra vocês, que a gente deixou tudo aqui no chão, tudo certinho pra fazer. Peraí, gente. Peraí que eu botei pra pegar aqui. Eita, olha, olha a mãe dele. Já tava me cheirando aqui, ó. Cheira de pai dele. E o irmão dele? Quer ver quando o irmão quer? Vai ser surpresa. Meu Deus do céu. Vamos, gente, que eu quero ver essa. Ai, que felicidade. Gente, tem outro filho agora. Tem mais um. Agora lascou. Agora são dois. Semana que meia já vai tomar vacina, já. Ah, ele já deu ali. Depois eu vou mostrar pra vocês a carteirinha, tudo certinho. Eu não vou entrar. Sabe que eu tenho medo de vacina. Você dá. Você é a mãe disso. Você sempre fez isso com o Vinícius, vai fazer com ele também. Ai, meu Deus do céu. Gente. Olha, ainda veio bastante coisa junto com ele. Ele é muito pequenininho. Olha ele. A gente tava querendo uma caixa, tipo assim, que eu botar ele dentro, o Vinícius também. É. Aí a gente achou que aquela caixa... Olha o gato. Olha o gato. Já vindo, ó. Ó, ó, ó. Porque aqui tá cheio de gatinho. Aqui tá cheio de gatinho no condomínio. Os animais me amam. Olha que bonito esse. Nossa, é bonito. Eu acho que ele é de algum... Ah, é. Abre aí. Vamos ver. Vai, meu. Acho que ele vai entrar. Eu acho que ele vai ficar daqui. Ah, é. Vamos entrar. Pera aí. Será que ela vem mesmo? Pode ficar aqui dentro? Não sei. Eu só sei. Ó, como tá tremendo. Meu Deus do céu. Pronto, já tá em casa, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Chegou em casa. Aqui você vai ser muito amada. Pode bagunçar, bagunça até a frente da tua mãe. Ela fala que eu amasso. Olha que coisa lindinha, olha. Ô, meu Deus do céu. Olha, gente. Todo bagunçado. E qual é o nome dele? Já falou o nome dele pro pessoal, né? Trinta vezes a gente já falou. Coelho. O nome dele é coelho, galera. Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Aproveitar que o Vinicius ainda tá dormindo. Ó, então veio a caminha já. Mas depois a gente vai comprar outra caminha, né, gente? Isso aqui é provisória. Tá me lambendo. Tá te lambendo? Já tá conhecendo o pai dele. Já tá conhecendo o pai dele. Olha lá. Isso é beijo, é beijo. Deixa ele. Conhece teu papai, conhece? Ó, gente. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês o que veio. Veio dois potinhos, né? Que o rapaz já mandou um de água, um de ração. O cartão de vacina dele, tá? Que a gente já tem que dar... É vacina semana que vem, né? Que ele falou, amor? Tá aqui marcadinho a data, ó. Já tá vindo. Dia 5. E tem que tomar outra vacina. Aí ele mandou aqui também. Tá vendo? A gente tem tipo uma bolsinha, ó. Deixa eu abrir aqui. Peraí que eu tô com uma mão só. Aí fica difícil. Abre aqui, amor, pra mim. Uma mão só não dá. Ele tá tranquilo, não. Pensei que ele ia ficar meio acolado. Ó, aí ele tá dando essa ração aqui pra ele e pediu pra gente continuar. Pra não... Ele não ter dor de barriga, né? Ou desacostumar. Vem biscoitinho também, ó. Ah, vem biscoitinho também, ó. Então a gente vai comprar sempre dessa marquinha aqui até, né? Ele crescer mais um pouquinho, ó. Veio uma cartilha. E ele tá olhando a mãe dele. Ele é pra frente, ele é pra frente, igual tu. Ele é pra frente. Aí tá aqui, ó. Tá vendo? Um folhetinho com várias dicas. Ai, que bom que veio a raçãozinha. Então depois a gente compra mais. Tá comendo isso daqui que eu nem sei. Qual que é, gente? Premier. Biscoitinhos e tudo. E é isso. O Vinícius tá dormindo. Mas consigo mostrar pra vocês? Tá uma bagunça ali o quarto dele. Cadê? Olha lá, o Vinícius tá dormindo e não sabe de nada, né? Aí eu vou acordar ele. Deixa eu preparar tudo aqui pra poder acordar ele. Mãe, ele tá cheirando muito. Tá cheirando que tá meijando. Tá cheirando pra xixi? Acho. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não fazia que eu costumo ele no tapete, né? Ai, tá todo bobo carioca. Que lindo, mamãe. Cheirosinho ele tá, né? Tá cheirosinho. Com certeza ele vai ficar muito aqui nesse canto aqui, ó. Ah, por causa da janela, gente. Vai passar uma... Agora tá barulho nas motos também. Não, vocês sempre sabem que toda vez que eu chego de viagem, o carioquinho arruma uma surpresa pra me dar, né? Dessa vez, ó. Ó o que que foi a surpresa. Ó lá, a surpresa. Botar a vinha gelada pra ele. Tem que ser gelada. É, vamos colocar água que ele tá com a lingui assim pra fora? Será que ele tá com sede? Não, só tá bocejando, né? Mas vamos botar a vinha já pra ele ali. É, botar a aguinha, a ração. Vamos botar a vinha no cantinho dele. Ai, tá maluco pra acordar o Vinícius logo. Também, quero ver o que que ele faz. O que vai falar. Tá, ó. Ele queria muito também. Vamos acordar ele. Pera aí. Eu tô indo, filho. Eu tô indo, filho. Ele chegou, meu amor. Olha, tem de morrer. Oi, querido. Pega ele, filho. Pega. Ele é pequenininho. Vinícius tá dormindo ainda, meu Deus do céu. Ele. Quase que eu fico na frente. Pega, filho. Puxa, puxa. Pega ele, bota no teu colinho. Isso. Ô, meu Deus do céu, filho. Ó, já tá ali bebendo uma aguinha. Vinícius já colocou a ração pra ele, né, filho? Sim. Já tá cuidando dele. Olha lá, que bonitinho ele. Eu vi aqui, ó. Aqui nesse Rio de Janeiro tá calor, minha gente. O sol tá brilhando. E você tá feliz, meu amor? Ai, me deu a cara do Vinícius, é muito engraçado, gente. Quando a gente acha... Ele tá meio... Dorme. É, meio maracapouco. Já tá pegando no colo. É, já pegou no colo, né, filho? E nem queria muito o coelho dele. Olha lá. Ele gostou daquele canto ali, eu quero ficar escondido. Tem que acostumar... Ele quer ficar ali no cantinho. Olha lá. Olha lá. Olha lá, eu não cantava. Eu acho que eu falo com ele no caminho. Quer ficar pegando. É, quer ficar pegando, ó. Aí pega ele, bota lá. Ai, meu Deus do céu, viu? Agora aguente. Vai ter vídeo. E já tem um monte de coisa que a gente tem que comprar, né, amor? Também, né? Vacina, tudo. Vacina. Apesar que ele vai falar que eu compro a coleira, mas ele não pode... Não pode até tomar vacina toda. É. Ele tá com dois meses, gente. Depois eu vou trocar essa caminha também, porque eu achei o tecido dela quente, sabe? Eu quero comprar um tecido mais fresquinho. Olha quem já tá todo soltinho aqui, né, filha? Agora ele vai ser o nosso mascote agora. É, o coelho é o nosso mascote. Sim. Do canal. Olha, ele é bravo, ele é bravo. Ó, já tá mudando o pop-it. Já comeu, já dormiu, já fez xixi. É, daqui a pouco ele vai fazer um cú-cú. Pelo amor de Deus. É, até latiu. É, até latiu. Vamos ver se ele vai latir. É, vamos ver se ele vai latir de novo. Vai. Olha lá, ali. Olha, olha. Ah, que bonitinho. Olha que bonitinho, gente. Olha que bonitinho esse neném. Olha o bimbalanquente. Vai, olha lá. Ah, e ele descobriu o... Pode passar embaixo do sofá. E aí. Olha lá, olha lá. Ah, bicho. Chama ele lá, Vinícius, do outro lado, pra ver se ele sai. O Vinícius tava chamando e ele tava indo. Chama aí, filho. Foi eu. Foi aqui, ó. Ó. Já foi. Ah, e o Pikachu também, gente. Agora vai. Ó, a gente arrumou esse brinquedinho aqui pra ele. E o Pikachu também aqui, ó. Que o Vinícius tinha. Ele adorou o Pikachu também, ó lá. É. Ó, já tá com você arrumando ele. É. Tá mordendo já o Pikachu. Eita, levou pro Tônia. Deixa eu também sair dele, Tônia. Ó, coelho. Chama, filha. Coelho. Tô aqui, ó. Coelho, vem aqui, ó. Ah, agora ele tá brincando com o Pikachu. Deixa eu ver, tá vendo? Dá pra ver direito? Tá vendo, filho? Acho que não. Coelho. Ah, não. Agora ele tá com o Pikachu lá dentro. Coelho. Do Tônia. Do Tônia. Dormiu de novo. Hoje é a segunda vez que ele tá dormindo hoje. Tá dormindo pesado. Bem coisa de bebê, né? De recém-nascido, né? E ele escolheu esse canto aí, ó. Eu já botei a caminha dele pra cá. Ó. Porque aqui a gente tá sempre com o ventilador ligado, né? E aí eu falei, vai ficar mais fresquinho aqui. Mas ele se esmou de dormir naquele canto ali, ó. E ele não tá dormindo na caminha dele. Ele quer dormir no chão. Porque eu acho que o chão tá mais fresquinho, né? Ele é esperto, tá vendo? Esse canto aqui bate dentro do quarto, do venice, do nó, dali e dali também. Entendeu? É um canto que bate assim. Dentro. Aí deixa eu te falar por que o nome dele é Coelho. Ah, é. Sim, tem que escolher. Quando entregava panfleto, é. Eu já trabalhei em entregar panfleto, galera. Lá em São Vicente, isso. Acho que foi antes. Acho não. Tem certeza que foi antes da gente casar. Bem antes. Eu tinha um cachorro de rua que ficava me seguindo. É, eu não sabia de quem era. Eu botei o nome dele de Coelho. Entendeu? Aí todo dia que eu ia pra casa, eu morava no apartamento, ele dormia. Eu deixava ele dormir no estacionamento. E ia dormir. Quando eu acordava de manhã pra entregar os panfletos de novo, ficava ele lá e ia me seguindo. Aí foi um... Infelizmente, um belo dia, ele sumiu. Do nada. Mas aí o nome do Coelho é Coelho, por causa desse cachorro que eu tive, Coelho. Entendeu? Então, é em homenagem ao Coelho primeiro. Ele é o Coelho 2. Eu amava ele, só que tipo assim, eu não podia levar ele pra dentro de casa. Por quê? Minha mãe e meu pai não deixavam. Entendeu? Aí a gente já tinha três cachorros e dois gatos. Aí eu deixava ele escondido lá. Não é qualquer cachorro, né? Isso tem tempo. Foi antes de eu entrar no quartel. Ele tinha dois... Eu tinha acho que 16 anos. É labrador, né, amor? Tinha dois labradores, um vira-lata e dois gatos. Ah, não dava mais não. Mais um, né? Muita coisa. Aí, é por causa disso, entendeu? Eu queria muito pegar ele, mas não podia, infelizmente. Ah, agora você tem teu coelhinho, ó. Agora tá ali o coelho. Olha lá. A vida boa dele lá, ó. Ó. A vidinha boa dele. Ele tá respirando, né? Tá, tá respirando. Tá respirando. Tá mesmo, né? Gente, casa tá uma bagunça que eu ainda não fiz nada, ó. Árvore de Natal ainda tá por aqui, ó. Eu tenho uma mala lá em cima da cama pra desfazer, ó. Vou até mostrar aqui a bagunça rapidinho, ó. Pra desfazer aqui as malas, que eu ainda não desfiz. Aí vai ficar pro próximo vídeo. O Carioca tá aqui resolvendo as coisinhas também do trabalho. E a gente tirou o dia mesmo pra curtir aqui. Ó. Aí vamos esperar ele acordar de novo. O Carioca tá aqui. O Carioca tá aqui. O Carioca tá aqui. E aí